A emoção do futebol. 105 FM. Cuchilou, perdeu. Fernandes, a Lucas Lima serviu na frente. Marcos Leonardo dominou, limpou, bateu. É gol! É muita emoção. 105. Gol do Peixe! Marcos Leonardo, 9 a dele, 16 minutos, jogados no primeiro tempo. Na saída errada, no vacilo do Zé Ricardo, a bola roubada, tocada pra Fernandes, pra Lucas Lima na esquerda. Pro menino Marcos Leonardo, escapou da marcação, limpou, bateu, cantinho direito, baixo do goleiro, Tadeu. Se esticou, não alcançou. Estufa as redes. Marcos Leonardo pra tirar o primeiro zero do placar. 1 pro Santos, 0 pro Goiás. Ficou difícil, Tadeu. Goleirão manda todo mundo pro ataque, pé direito. A bola ganha altura, vai caindo pela ponta, briga pela ponte, o Santos com o Lucas Braga. Ele domina, deixa passar pro João Lucas, cruzou, desvio pro gol! É gol! Marcos Leonardo! Gool do Peixe! Foi ele, Marcos Leonardo, 29 minutos, 50 segundos, jogados, primeiro tempo. Falta batida no campo de defesa do goleiro, lançamento pro campo de ataque. Passou pelo Lucas Braga, sobrou pro João Lucas, cruzou pra dentro da área. Marcos Leonardo, faro de artilheiro, tava no lugar certo na hora certa, tocou no canto esquerdo do goleiro, que não pegou mais essa. Pra fazer 2x0, pra fazer 2x0, pra ampliar a vantagem, Marcos Leonardo, Marcos Leonardo, Marcos Leonardo, Santos 2, Goiás 0, ficou difícil, Tadeu. Caminhou o pé esquerdo do goleiro, bateu o goleiro, é muita emoção, goleiro do goleiro, goleiro do goleiro, goleiro do goleiro. Para diminuir ainda no primeiro tempo, Guilherme, 60 é a dele. Agora Santos 2, Goiás 1, ficou difícil, João Paulo. Insistiu, ganhou, levou, carregou, lançou pro Mendoza, pra fazer o terceiro gol, imprime velocidade, penetrou na área, bateu, gol. É muita emoção, eu conheci o gol. Gol do Santos. Mendoza 20, adere 45 minutos, 50 segundos, jogados primeiro tempo. Na bola recuperada do Lucas Lima, pro Marcos Leonardo, vindo o marcador, insiste na sequência, lança para o Mendoza, quase na metade do campo. Ele recebe, carrega, conduz, avança para dentro da grande área. O goleiro sai, ele teve tranquilidade, calma, bola para o pé esquerdo, canto direito, baixo do Tadeu. Para explodir em alegria, o torcedor do Peixe em todo o Brasil e no mundo, Santos 3, Goiás 1. Ficou difícil, Tadeu. Sobrou pra Lucas Lima, na direita, pro Mendoza, pra Sérgio, na velocidade, perde o pique, perde a bola. Recupera mais uma vez o Goiás, com o Sander no meio, pro Magno, recebeu, tentou o drible, desarmado pelo Sander. A bola volta pelo corredor central, pra Guilherme, engatilhou, bateu pro Gol, golaço. É muita emoção. Gol. Do Goiás, Guilherme, se acessou dele, 15 minutos, 40 segundos, jogado, segundo tempo. Pelo meio, recebeu, acendeu o pavio e mandou a bomba, a meia altura, canto esquerdo do goleiro. Deu uma patinada, tentou chegar, alcançar, não chegou. Estufa as redes do Peixe, Guilherme, pra fazer 3x2, pra mais uma vez diminuir a vantagem do Peixe. Vim, gol difícil pra você, João Paulo. Vai lá, Guilherme, pra bater o escoteio, pé da direita, conta direita, pé esquerdo, levantou na boca do gol, desvio, é gol. Magno, fica quieto, Torvalho, é pra você. Gol. Gol, do Goiás. 45 é a dele. Escoteio batido pelo Guilherme da direita. Na entrada da pequena área, subiu, testou o canto esquerdo. É que ela quicou, e no que ela bateu no terreno e subiu, matou ao goleiro do Peixe, que não alcançou, estufou as redes. Pra empatar a partida, pra colocar igualdade no placar, Magno, Magno, Magno. 45 é a dele. Agora, Santos 3, Goiás 3. Ficou difícil, João Paulo. Na posição que a grande maioria dos goleiros ficam na batida de pênalti. Sete de acréscimos. Ah, vai colocar muito mais, fica tranquilo. Vai lá, Mendoza, tá de ladinho pra bola. Árbitro Bruno Arleu, autorizou, correu, bateu, é gol. 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 No Peixe. É gol de Mendoza. Pé esquerdo, no alto canto esquerdo. 20 a camisada de 48 minutos, ultrapassado o segundo tempo. Pra colocar de novo em vantagem o Santos. Pra ex-mortir em alegria o torcedor Santista em todo o Brasil. Santos 4, Goiás 3. Ficou difícil, Tadeu. A emoção do futebol. A emoção do futebol. 105.1 FM.